Hashtag 2, estamos falando do retorno da escola oral. Então, o que acontece? Então, acontece que a gente tem um modelo todo baseado no papel, no papel impresso, que a escola hoje é modelada dessa maneira. Então, isso era uma impossibilidade de você fazer de outra maneira. Então, se tem muita gente para educar, muita gente para passar informação, então você vai e joga o papel nesse processo. Beleza. Então, o que acontece? Então, olha só, preste atenção numa coisa. O papel escrito não é a única forma de transmissão de conhecimento. Se você olhar para trás, a transmissão oral foi uma transmissão que funcionou. A única coisa que aconteceu com a transmissão oral foi que a gente teve um impasse, porque a gente começou a ter muita gente e com essa quantidade de pessoas a gente não conseguia dar conta do recado. Por isso a gente sentiu necessidade do papel para você disseminar aquela informação. Muito bem. Então, o que acontece? A gente chega agora com a situação que a gente tem hoje. A gente cria uma rede, de distribuição de ideias. Essa rede de distribuição de ideias constrói ambientes, e olha só o que eu vou falar, parecidos com o YouTube. Não estou defendendo o YouTube enquanto companhia do Google que distribui vídeos de graça. A gente poderia estar falando aqui do Vigilog também, do Mackenzie, poderíamos estar falando aqui de outras, daquele Vimeo, que também distribui. Então, são modelos YouTube. Eu estou falando YouTube que nem Cotonete. A gente não fala assim. Cotonete da Jones. Cotonete virou o nome, então o YouTube virou o nome de distribuição de vídeos à distância. Então, quando eu falo YouTube, você veja, você leia distribuição de vídeos à distância de graça. Muito bem. Então, quando você cria esse modelo de distribuição de vídeos de graça, que você coloca isso tudo para funcionar, então você começa a pensar, você começa a ter que rever, que é isso que está acontecendo lá fora, você começa a rever a possibilidade de montar todo o modelo da escola baseado apenas no papel impresso. A escrita tem um problema. A escrita tem um problema que é um problema sério. Qual é o problema da escrita? A escrita tem um problema de você ter uma ideia, você transmite essa ideia para um determinado texto, o que já faz uma transposição das suas ideias para o texto, e depois tem uma necessidade de compreensão do texto pela pessoa. Então, tem esse fluxo aqui de ideias, que isso só foi possível porque você não tinha outro modelo de transmissão à distância. Quando você estabelece o YouTube, ou os YouTubes-alikes, o que você faz? Você constrói o seguinte, é a passagem direta. Você, como eu estou fazendo aqui agora, eu tenho uma ideia, vou colocar essa ideia direto aqui, não preciso escrever essa ideia, eu posso transmitir essa ideia para você, e você automaticamente vai ouvir aquela ideia, e você vai ter uma coisa mais direta, você vai ter uma coisa mais fácil de compreensão. E, além disso, não me obriga, não te obriga a você ter aquele papel que você precisa receber, que é caro, e você pode ouvir onde você quiser. Então, olha só que interessante, a gente começa a ter uma nova possibilidade de transmissão de conhecimento, de transmissão variada de conhecimento, que não é mais uma transmissão, e uma transmissão que você pode escutar onde você quiser, e você tem a busca para você poder ouvir o que você quiser. Então, a gente começa a pensar de que o nosso modelo mental, a nossa maneira de pensar a escola, ela tem a ver com as limitações que a gente tinha no passado, mas com as novas possibilidades, a gente pode repensar o modelo. Ou seja, aí você vai dizer, aí o cara está querendo detonar o papel impresso, o cara está querendo detonar os livros. Eu vou aprofundar isso na hashtag 3, aqui embaixo tem um link, segue para você chegar lá. Tchau. 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 Tchau.